Uma lei já sancionada que trata da comercialização de queijo artesanal em Santa Catarina e reconhecida nacionalmente gerou uma discussão na Assembleia Legislativa. Durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi deliberado o projeto de sustação de ato de autoria do deputado Nilson Berlanda. O documento suprime a proposta de regulamentação da legislação estadual por conta do decreto que regulamenta, o relator, deputado João Amin, acredita que a proposta do governo altera a lei já sancionada e, por isso, a sustação de ato reorganiza a proposta inicial, aprovada pelo parlamento e sancionada pelo governador. O Congresso nos copiou, Minas Gerais falou que a nossa estava melhor e aí chega na regulamentação, arrombam tudo. Acabo com todo o trabalho. Por quê? Porque o projeto foi discutido, foi trabalhado aqui dentro, o deputado Dacid Matos foi muito legal comigo na época, foi aprovado, foi sancionado e aí chegou no momento da regulamentação. Acabaram com tudo na regulamentação. A questão do leite in natura, desde que você tenha o teu rebanho que é produzido e ser leite livre de tuberculose e brucellose, você não tem problema de oferecer o leite in natura. Basta que ele tenha os mínimos princípios de higiene e isso nós temos que dar essa oportunidade para o nosso produtor. Não quero aqui apontar o dedo para ninguém, mas tem que ter uma boa vontade dos órgãos, especialmente da EPAGRE e da SIDASC, para que entenda também. Quando o governador sanciona, então vamos fazer com que a lei seja aplicada. A CCJ deliberou ainda sobre dois projetos de lei que foram apensados. Eles tratam da utilização do nome afetivo de crianças que estão sob processo de adoção e os pais afetivos estejam com guarda provisória. A matéria foi admitida pelo colegiado. A CCJ também admitiu a tramitação da proposta do deputado Jerry Comper, que tem como objetivo obrigar locadores de veículos a informar ao Detran catarinense sobre automóveis da frota que tenham registros de delitos, como apropriação em débita ou estelionato.